Reformamos 15 escolas com a mão de obra dos detentos. Aqui é uma reforma um pouco diferente, porque nós estamos dedicando, né? Já foi combinado de que aqui seja um centro, não só para a prática de desporto, mas também um centro de atividades culturais. E o valor total chegou em torno de 600 mil reais para que pudéssemos chegar a essa bela obra. O Bato Grosso do Sul e o Campo Grande não tinham um centro de referência. E essa escola Riachuelo foi transformada nisso para esse objetivo nobre e inédito no Estado. A gente se sente muito honrado de estar vindo aqui, fazer a nossa mão de obra, a nossa parte, o pessoal que precisa do esporte. A gente se sente muito honrado. O trabalho social depende muito da parceria de várias empresas, órgãos públicos, para a contratação e fazer com que essas pessoas cumpram a pena adequadamente. Legenda Adriana Zanotto